Vem comigo nessa receita deliciosa, muito prática, perfeita para o seu almoço ou jantar. A primeira coisa a fazer é pegar quatro bifes, aqui eu tenho colchão mole, o bife tem que estar grossinho. E aí com uma faquinha, corte ao meio, fazendo uma cavidade, mas não chega até o final, que aqui a gente vai recheá-lo. Em uma frigideira já aquecida, frite o bacon cortado em cubinhos, no total 200 gramas, acrescente uma cebola picada, refogar bem até a cebola ficar transparente. Reserve, em uma tigela coloque um fio de azeite caprichado, cheiro verde picadinho e temperos a gosto. Aqui eu coloquei um pouquinho de páprica picante, um pouquinho de orégano, sal, pimentinha do reino. Misture bem. E agora vamos voltar para o bacon. Aqui eu vou acrescentar a mozzarella ralada, colocar mais cheiro verde picadinho, mexer bem. E agora é hora de rechear os bifes, olha só. Com a ajuda de uma colher, coloque o recheio. E agora vamos finalizar com aquela pastinha aromatizada de azeite que fizemos. É só pincelar dos dois lados. Uma frigideira aquecida, coloco um caprichado fio de azeite. E vou levar os bifes para dar uma leve douradinha dos dois lados. Reservo. E essa frigideira, com esse fundinho maravilhoso, eu vou colocar duas colheres de sopa de manteiga. Acrescento dois dentes de alho e um raminho de alecrim, que vai dar um sabor especial. Essa manteiga saborizada eu vou levar para um refratário. E então, disponho os bifes por cima. Coloque por cima mais um pouco do molho que sobrou. Coloque uma folha de alumínio por cima. Feche bem e leve ao forno a 180 graus por 15 minutos. Se liga aí, essa não é a melhor maneira de variar aquele bife grelhado que você está cansado já de fazer? Faça hoje mesmo o seu almoço ou jantar. Um beijo da Camis. Tchau!